Canal Clandestino Channel, mais uma vez com vocês, com o balanço temporário da greve dos caminhoneiros no Brasil. Ao quanto podemos ver, algumas pessoas aprenderam que banana, tomate, pepino, cebola e derivados não nascem dentro dos supermercados, ou seja, precisa do caminhão para levá-los até lá. Vemos também que outras pessoas aprenderam que gasolina, diesel, álcool e derivados não saem de postos artesianos furados dentro dos postos. Vemos também que algumas pessoas insistem em viver na ignorância, achando que a solução do transporte, seja no Brasil, que no mundo, são as ferrovias. Ou seja, que um trem com 40 ou 50 vagões vai conseguir fazer entrega no mercadinho ali, na esquina, perto da tua casa. Conseguimos ver também no balanço temporário da greve no Brasil que o governo crê absolutamente que a população brasileira é completamente idiota, propondo certas coisas que nenhum burro que puxa carroça consegue acreditar naquelas balelas. Que tipo de proposta o governo fez? Abaixar 46 centavos do diesel por dois meses e aumentar todo mês durante, quem sabe, até quando vai acabar. Também no balanço temporário da greve, vimos também que a mídia consegue lavar completamente a mentalidade das pessoas, distorcendo completamente, completamente as notícias. Ou seja, girando ao favor dela mesma ou girando ao favor do governo. Também no balanço temporário da greve, vimos que tem pessoas que ainda insistem em bater no peito, dizendo que não precisam do caminhão. Vendo que o carro está na garagem, não tem nada para comprar nos supermercados, ainda conseguem insistir no erro, falando que caminhão não é importante, não precisamos dos caminhoneiros. Também no balanço temporário da greve, queria lembrar que certas pessoas que também o transportador, ou seja, o caminhoneiro, também é automobilista, ele também usa o carro pequeno, ou seja, o preço que você paga na gasolina, o preço caro que você paga na gasolina, ele também vai pagar. Não é que o caminhoneiro, porque ser caminhoneiro está reivindicando o preço do diesel, ele vai viver só do diesel do caminhão dele. Ele também, uma vez que ele sai daqui de dentro, ele tem uma vida lá fora. Será que ninguém percebeu isso ainda? Família, filhos, mãe, pai. No balanço temporário da greve também vimos que o tanto que é importante a profissão do caminhoneiro na sociedade, ou seja, o caminhoneiro consegue trabalhar por alguns dias, ou vários dias, sem alguns profissionais. Alguns profissionais não conseguem trabalhar nem uma semana com a falta do caminhoneiro, ou seja, sem o transporte, o mundo para completamente. E concluindo o balanço temporário da greve, deixa minha reflexão. Valorize aquele profissional, por menor que ele seja, por pequeno que ele seja, porque ele é uma peça integrante da engrenagem. Faltou aquela pecinha, a engrenagem não funciona. E com essa greve dos caminhoneiros no Brasil, notamos que por faltar uma peça na engrenagem da sociedade, para todo o sistema. Não cresça achando que você tem um rei na barriga e não vai precisar daquela menor categoria, porque não vai mostrar, no final das contas, vai se revelar que aquela pequena parte, aquela outra pequena parte que tem na engrenagem, que faz girar todo o sistema, se faltar ela vai parar tudo, porque uma engrenagem precisa de todas as pecinhas, né? Não é que você está no meio e acha que eu sou o foda, eu sou o grande, eu sou o pica e não preciso de ninguém. Aí está a prova, você sendo foda, você sendo o pica, você sendo o grande, mas com o caminhoneiro, aquele sujo, barrigudo, pançudo, isso, isso, aquilo, se ele não levar a gasolina lá naquele posto, lá perto da sua casa, para você encher o tanque do seu carrão, você não consegue sair com ele. Eu uso helicóptero, os aeroportos estão parando, porque se o caminhoneiro, pançudo, barrigudo, surgisse, isso, aquilo, não levar a gasolina lá no aeroporto, lá, para encher o tanque do avião, para levar você para lá e para cá, o avião não voa, o piloto não trabalha, porque falta uma peça, tem uma engrenagem e cada tipo de trabalhador naquela engrenagem é importante, seja policial, seja bombeiro, seja médico, seja juiz, seja o caminhoneiro e seja uma faxineira. Aprenda a respeitar os profissionais, que seja qualquer uma categoria, como eles devem ser respeitados, ninguém é melhor que ninguém. Está aí a lição, os caminhoneiros no Brasil estão mostrando que como uma peça falta, para tudo. Clandestino e Sideline, estamos aí com o balanço temporário da greve, beijo na bunda, até a próxima, canal clandestino que eu tenho no YouTube e fumo! Clandestino e Sideline, estamos aí com o balanço temporário da greve, beijo na bunda, até a próxima, canal clandestino que eu tenho no YouTube e fumo! Clandestino e Sideline, estamos aí com o balanço temporário da greve, beijo na bunda, até a próxima! Clandestino e Sideline, estamos aí com o balanço temporário da greve, beijo na bunda, até a próxima, canal clandestino que eu tenho no YouTube e fumo! Clandestino e Sideline, estamos aí com o balanço temporário da greve,